Música Mais que eletricidade, onde tem sinop e energia, tem apoio para a sua cidade. Em Cláudia, nosso programa já entregou reforma das escolas Daniel Titon e Florestan Fernandes, reforma e ampliação do Clube dos Idosos, construção do posto de saúde e centro de múltiplo uso. Tem mais obras para Cláudia. Já foi entregue o posto de saúde da família 2 e logo começa a reforma do posto de saúde da família 3. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar.